A gente recebe esses layouts que a gente faz as implantações das caldeiras e a gente tem que cuidar também do nosso armazenamento, do nosso recebimento e da nossa movimentação de biomassa. E quando a gente recebe esses layouts com as reações mecânicas, vamos falar assim, a gente está acostumado a receber aqui um esforço vertical. E a gente se olha aqui e tá, mas esse negócio se mexe. Essa edificação, por exemplo, desse pátio, nossa, ele tem esforços atmosféricos, vento, dilatação térmica e a gente sabe que não é só um esforço vertical. E cada região reage de uma forma. Se nós for discutir aqui mapa de isopletas, cada região tem uma velocidade de vento, tem uma ação atmosférica. Então, pessoal aí, os fabricantes de equipamento, atenção, quando você só entrega uma reação somente vertical, isso está errado. Isso a gente sabe que vai ter um esforço dinâmico imposta por uma ação atmosférica e imposta também por uma ação mecânica do equipamento. Uma movimentação mecânica do equipamento. Então, por favor, temos atenção a isso, porque quando a gente recebe isso aqui, a gente, ah, está errado. Alguma coisa, a gente sabe que não é assim que funciona. A gente vive isso aqui também. Então, um adendo aí para o mercado. Por favor, nos ajudem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto